O Santos, olha o Bruno, cruzamento, bom momento para a Inter, batida na trave! Fernandes, número... O Melo, número 13, o Igor Tavares... Olha a polegada, voltou para a Inter, olha o Fernandes, invadiu, trouxe para a perna esquerda, batida, para fora! Meu Deus do céu, que chance de ouro perde a Internacional! Fernandes tinha tudo... Por favor! Saíram 7, Matheus Porto, 9, Bruno Santos e 11, Fernandes! E 11, Fernandes! Olha a Inter, olha a chance, a batida! Para fora do gol! Para fora! Seca aqui atrás do campo defensivo da Internacional, para o Júlio, vai virar do outro lado, tudo na esquerda para o Daniel Vançan, vem por dentro a Inter, boa chegada, bola na frente ali, para o Gabriel, não dominou, voltou para a Internacional! Bola para a Área, boa bola, para o Gui, batida! Gol! Daí Internacional, é do Leão do Limeirão, é bola na rede! E bola na rede do Leão, Gui Mendes, número 10, para o fundo do gol, gravados 21 minutos, primeiro tempo, quase 22, 21 e meio, primeiro tempo não, etapa de complemento! E o prefeito de Corderópolis vem para a bola, lá da Intermediária, tem dois homens na bola ali, me parece que também o Renan, olha a batida, levantamento, jogada e saída para a Área, e olha onde essa bola passou, essa aí passou e saiu ali! E aí